So, first pick, hein, mano. Deixa eu ver o que que nós joga. Posso ir de recarim? Vou de recarim, mano. Vou de recarim. É mais porque deu vontade, tá ligado? Hoje, como eu tô nessa conta com o Dudu, cara, dá pra jogar com vários campeão, mano. Pode fazer vários campeão diferente aí. O próximo eu pergunto o que que vocês animam a ver. Esse aqui eu peguei porque eu tava afim mesmo. Não vou mentir, não. Tava com vontade. Ganha aqui nível 3? Dá certo, hein? De incendiar? Acho que de fantasma é melhor, mano, se pá. Acho que fantasma é bem mais drinzinho. Lanja de gragas, não. Pior que não, mas dá pra tentar aprender. Antigamente eu jogava de gragas, mano, só que faz tanto tempo, velho, que eu vou ter que reaprender, tá ligado? Caramba, nós estamos caindo com o mestre, mano. Olha, caramba. Tá, vamos lá. O jogo aqui vai ser interessante, hein? Contra-reco, tem bastante tanque ali que esse mal faz de galho. Vambana. Tadinho do galho, ele foi guardar o lado errado, mano, e eu vou agancar ele. Eu só não sei se dá pra matar, né? Vem, Fizz, confia, mano. Mano, você não tem ignite. Quê? Quer matar não, mano? O cara não quer matar, não? Ah, tá. Ah, tá. Não, não, não. Ele matou. Vou pegar seis aqui, é dive top. Vou pegar nos lobos ali, nós dive. O que é isso? O Dudu já matou, mano. Vai deixar o cara jogar, não? Até que senão passarão, Marquinhos. Caralho, mano. Da hora, da hora. Ai, caralho, que susto! Mas é só empresa, né? Meu Deus, velho. Tive que gastar tudo aqui. Esse pai ainda vou morrer pro eco. Mano, esse jogo, galera, será que alguém consegue identificar se é melhor ruptor ou trinity? O que você acha, Dudu? Ruptor, ruptor. Tem parrudo lá. Ah, é por causa dos tanques. Ô, eu vou zaralhar o cara aqui na jungle. Você se importa, né? Vou dar B. Pode ir, pode ir. Eu vou querer yara-alto agora. Vou fazer o clear primeiro. Nice, porra. Vai roubar a jungle ainda? Eu amo fazer isso, cara. Eu vou deixar só uma galota, só. Quebra-passos não é melhor não, Marquinhos? Você sabe responder essa, Dudu? Se quebra-passos seria melhor pra mim, velho? Por que será? O jungler, ele fazia quebra-passos, mas eu não gosto muito de fazer no quebra-passos, não. Até que dá um dano gostoso, mas... Acho que o ruptor, ele te dá um setup melhor, sabe? E é mais simples, né? O ruptor, eu não preciso usar, né? Só tá vindo pra cima dos caras. Tem vez que eu esqueço de usar uns itens, assim, quando eu faço item novo pra boneca que eu não uso. Nunca fiz item que tem que usar pra recarim. Tudo automático. Vou startar o arauta aqui, ô. Nós dava top. Startar o arauta, ele nem valeu. Você viu que eles vão buffar o Cutelo, né? Vi você postar no Twitter, né? É muito o que coisou lá, é muito bom? Eles vão tirar a passiva do Cutelo, quando o cara tá... Quando o cara tá... A passiva do Cutelo faz a estacada, tá ligado? Continuiu um monte, aumenta a vida. Entendi nada, Dudu, mas eu boto fé, mano. Vamos nessa. Eu não tenho certeza se ela vai voltar se eu tirar essa. Acho que volta, mas o item é bem core, né, mano? Tá origemzinha. Ó, o Eko aqui. O Eko tá aqui. Fredinho, obrigado pelo seu... Eu vou voltar ele pra forçar algo. Você pula? Nem fudendo que você vai flashar. Ah, vamos nessa, Dudu! Ai, 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 ai. Por quê? Ai, eu achei que eu mato esse cara, mas eu não mato, não. Ah, vamos nessa, Dudu! O Arauto levou a toitabão. Vambora, rapaziada. Vamos aonde? Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Será que eu vou ter que fazer bota de MR? Vou, né, mano? Filhas da mãe forte. Tá bom, malfight agora vale gol de pro Dudu, rapaziada. Tinha morrido 3 vezes seguida, vale nada. Agora ele vale. Ô, Dudu, os caras vão querer lutar isso aqui, mano. Você anima de brotar? Eles vão querer, mano. Eles vão querer, ó. Foda-se, liguei o fantasma. Dudu, você vai ter TP? Tem ele, tem ele, tem ele, tem ele, tem ele. Tá o Tepa. Nossa, o cara não morreu, velho. Boa. Daqui a pouco eu tenho ult. Eu vou buscar o Afelius, hein, mano? Sabia! Sabia que ele aparecia, velho. Kend, você gosta de chá de capim canela? Capim? Nunca tomei, não, pai. Eu acho, né? Tô zero online, zero bala. Chegando. Tem muito dano aqui. Força o R dele, se pá. Ah, tomei stun, velho. Ajuda? Nossa, ainda bem que o Malpite não me ultou, mano. Senão tava fodido. Não tem. Ah, se eu soubesse. Ai, 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 ai. Rebenta esse cara, mano. Ai, papo nessa. Tá faltando alguém aqui não, mano? Mano, quem tá dando esse cara aí é o Fizz, velho. A VN também. Tá bom, ela vai levar a torre lá, tá suave. O que é esse aqui, velho? Mano, tá louco? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. O Malpite tepou. Eu não posso ser nisso, Du. Cinco segundos eu tenho um E. Calma. Joga slow que nós lutamos. Joga slow. Berman. Boa. Vamos nele? Ah. Vou levar pra tu? Ih. Perdi o Aralto, mas matamos todo mundo. Dá pra me dar aquele aqui, hein? Ah, filhão, você tá corajoso, hein, Malpite. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Ensequei, ensequei. Ele vai me matar, mano? Esse cara? Ah, vamos nessa. Nossa, que cara forte, mano. Por que esse cara é tão forte? Tchau, é que, né, mano? Um cara forte, né? Vou dar a B aqui e resetar pro Drake. Mas lança a braba lá, bora. Já testou Kimil Turbo por Reka? Pior que não, hein? Kimil Turbo é o do Speed, né? Deve ser interessante. Se você for fazer um Reka em mais tanque, né, mano? Mas acho que pra solo kill é ruim e deve ser bom pro competitivo e tal. Não, na real não é bom, não, mano. Kimil Turbo não é bom, não, rapaziada. Oi, Zai, querendo lutar isso aqui, ó. Você brota? É, pra trolar é bom. Ah, é nosso já. Esse cara fez a braba. Engraçado que aqui nesse elo que a gente tá jogando, velho, os caras lutam pelos objetivos. Foda-se, mano. Tipo, isso às vezes é um pouco errado, velho. Às vezes os caras aqui vai melhor, velho. Mano, agora o cara morreu, vou roubar a jungle dele inteira. Pode ver. Ainda tem meia jungle pra farmar, velho. O cara tá fudido. Esse eco tá fudido. Aquela é esse? Mestre, mano. Eu tô no diamante e o Dudu também, mas o nosso time é mestre o resto. Tá tentando chegar. Cheguei. Vai dar o bait nele que a gente dá em Kalux. Aí, ó. Ah, ele tinha isso aí, mano. Ele vai lutar. Deixa ele lutar. Agora nós... Bazuca ele aqui, ó. Tá chegando. Será que eu dou um karma chase nesse cara, mano? É um maldodano nele. Ó, o aferizou nele. Nossa, tadinho desse aferiz aí. Coisa pior e ainda chamei de amor. Nossa, vai dar ruim aqui, Dudu. Que? Tá suado. Coisa pior e ainda chamei de amor. Ale. Nice, mano. Duel de aflinamento é chato também. Em verdade, Master E. Tyreek, né, mano? Pô, sumiu isso aí, né? Nunca mais eu vi, mano. É claro, né? Só sai, Fih, que fodeu. Ai, 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 ai. Ah, vamos nessa. Tive que ligar o fantasma. Sai vivo aí. Sai, sai, sai. Nem busca um fantasma, os caras nem pegam. Porque se tem não trindade, é por causa que tem dois tanques lá, rapaziada. Galho e Malphite, tá ligado? Foi literalmente por isso a escolha. E ó que eu já vi, viu? Tô tentando chegar aí, Dudu. Dudu! Cheguei. Me ajuda, Marquinhos. Cheguei, tô aqui. Vamos, 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 meu tanco. Vamos, 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 eu pego. Um eu pego. Ah, ele vai dar esse item aí, esse negócio estranho. Ai, vamos nessa cura. Parreu. Ah, aí tive que pagar a conta. Ó, ajuda aqui. Nossa, eu vou tomar muito controle de grupo. Eu não gosto de me ajudar. Um jogozinho de campana. Puto comigo, mano. Ó, pegou. Ah, eu quero entrar na base. Entra aí. Volta aqui, doidão. Eu vou morrer, mano? Shield Lux. Calma. Acho que é do mundo. Eu busco esse cara, hein. Ah, vamos nessa. Pô, toda hora só morre eu. Não? Não. Esse é o funcionamento que ele matou. Já que eu não entendi, não, mas calma. Ai, eu tô achando aqui. Ai, esse Pyke. Foda-se, matamos o Pyke, mano. Ai, 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 ai. Nossa, por que você curou isso tudo, velho? Ó o bonecão, velho. Por que a Vayner não foca o bonecão? Nossa. Ó o bonecão, ó o bonecão, galera. Só nas shuriken. Ó a Vayner, galera. Um erro da Vayner aí, mano. Ela não soube focar o alvo certo, mano. Se ela foca o Aphelios, ela matava todo mundo. Porque os outros caras não iam dar muito dano nela, ó. É galho tanque de Kimio Turbo. Se ele foca, o Aphelios ele matava todo mundo, 100%. Ó, olha isso aqui, Dudu. Olha os caras. Eles podem? Tô chegando. Tô aqui, tô aqui. O Aphelios não é exato. Já matamos o Pyke, mano. Ó, já fui no Aphelios aqui pra largar de ser bobo. Esse Bob. Uhul. Só vai. Tipo, olha esses caras, galera. Por que que eles acharam que eles iam lutar essa alma, mano? Se esses caras quisessem tentar jogo, mano, eles... Sei lá. Ficavam na base formando wave e deixavam nós pegar a alma. Mas não tinha o que eles fazerem na real mesmo. Se nós pegassem a alma, acabou. O Aphelios tinha que ele resetasse. Ele resetasse tinha game. Como assim Aphelios resetar? Ele tava com 3 caras na base. Ah, tá. E não deu B, mano? Não deu B. Ó, aí o cara troleu então, pô. E não deu B, mano. E não deu B, mano. E não deu B, mano.